Começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia E hoje galera, estamos aqui em casa Mais um dia, um lindo, belo dia Estou com a visita de dois amigos que vieram bem de longe Para passar alguns dias aqui em casa Fazer alguns vídeos, algumas fotos Então fica ligado que vai sair muito conteúdo, muito bacana Dentro dos próximos dias Estou resolvendo um B.O. do Voyage aqui, mano Minha alavanca mutante, de novo, tinha escapado Vou mostrar para vocês Para quem não conhece, essa é a minha alavanca mutante E ela tinha escapado de novo, mano Pode ver que ela está até marcadinha aqui, ó Tinha escapado a esferinha Estava engatando nada, só tinha a segunda marcha E não tinha a primeira Aí eu peguei uma chavinha que fica aqui, ó Para ajeitar, dei uma forçadinha Pum, ela voltou Então agora a gente pode sair com o carro Por que eu comentei da alavanca com vocês? Porque hoje o Voyage vai sair da garagem E a gente vai fazer um vídeo desse carro, entendeu? Então, mano, os moleques que vêm aqui Eles são zica, nessa área de filmagem, tá ligado? Os moleques é zica, os moleques fazem umas filmagens aí Dos carros, partiram umas fotos Muito louco, então vou mostrar para vocês Quem que é esses dois meriantes Que vão passar um dia aqui em casa Estou aqui passando um pretinho na moto também Que vão passar no carro Estamos aqui com esse lindão Veio lá de São Carlos, lá de Sampa Tirar umas fotinhas nossas aí Para fazer um vídeo da hora do Voyage aí Pegar uns takes da CB1000 também Então vamos ver Cada hora, hein? O que 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 vai sair aí? Ah, pegou a desprevenida, hein, ó Tem esse malacabado aqui também Salve, Fiote Suave ou não? Tá bom? No banho Pra ficar bonito No vídeo Cheiroso, né? Ó, que cheiroso que você tá? Dá um cheirinho aqui, ó Nem tem que derrubar o cabelo Mas bem, olha aí, ó Cabelo feio, hein, Vi? Ô, cortei só pra mim aqui, Fiote A gente vai lá, se inscreve lá Que vai sair um vídeo desse malacabado aqui, ó Brincadeira, cara, a gente tem boa, né? Então eu quero ver Vamos ver Vamos ver, vamos ver, Fiote Já dei um banho no Voyage Falta passar um pretinho E vamos sair para as filmagens, né, moleque? Você viu como é que ele anda de boa? Não pega nada? O pior é que eu acho que nós em três A traseira deve estar baixo pra caralho Deve estar bonito pra tirar uma folha Daquela comidinha básica agora, né? Agora não é a hora, hein? Cara do cidadão, ó Só um pouquinho Peguei pouco Porque tem que ter etiqueta, né? Entendi E vou ensinar vocês, ó Tem que sentar aqui, ó Certinho, ó Só que ela não tem do carro Entendi Vamos comer Nossa Ó, fica bonito andando, hein? Nossa, engole três dedos atrás Caralho Caralho, andando fica zica, Fiote Andando fica zica, tio Caralho, nunca tinha visto meu Voyage andando, mano Nossa, fica top, hein, mano Vamos ali em Ibuporã Pra fazer umas imagens ali Tem umas ruas da hora ali Então vamos lá O bagulho engole andando, hein? É diferente andar do bagulho dele fora, ó Nossa, engole muito Tá bonitão O bagulho, eando, hein? Aplausos acabamos de chegar aqui já posicionou o carro na estradinha de terra vamos ver quais demais que vão ser aqui lembrando que vai sair esse vídeo no canal dos moleques vai estar na descrição do vídeo acompanha lá vamos começar a fazer os trampos e mano tá uma terra que feia mesmo de motor que eu trouxe a cb também para fazer alguns vídeos algumas fotos acabado trouxe nós aqui de boa agora tá com vocês se vira a imagem louca daqui vamos ver que vai sair só assim parece que a frente está engolindo tudo a traseira baixou em traseirinha ficou baixinho imagina ela sim de verdade na real oficial lugarzão aqui é da hora rapaziada várias árvores muito louco vamos continuar as gravações para ver o que vai sair aqui que tem apanhar você não fala apanhar o que você fala botar você fala ti mas é porque eu sou então eu falo apanhar porque eu sou do paraná não mas você tem sotaque é uma coisa agora você fala errado é outra entendeu mas você fala errado lá não é forte não é ponhar é colocar tá bom obrigado repete comigo colocar ponhar cara chato ver o trampo dos cara ó filmando interna o rapaz é que lá e esse cosmo e saudade quando a minha amiga era dessa cor em ói é saudade que eu tô hahaha ficou da hora boa um pouquinho pegar mesmo o rolê são pesado só as mil zonas no rolê mil zonas voiajão vindo atrás aquele jeitão roubando a cena no meio da city últimas gravações na frente do estádio moleque tá aí trabalhando bonitinho pra cá ainda em aos equipamentos caro vai ver se você tá ficando legal hein tá ficando bom de malha conta bonito umas fotos ali que eu vou não merece não merece vou falar a verdade mano intimidade é uma bosta com que esses cara camisa irrespeitável agora respeita mais nada vai dormir vai 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 trabalhar você dá intimidade boa dá dinheiro mas não dá intimidade vai trabalhar vai chegaram duas duas moças ali ó ó os caras os caras vêm até de macacão e duas duas na duvidas aqui ó ó ó o relógio aqui ó duas horas quase hein e aí qualquer chapinha vai eu só cabelo é que é aquele aquela escola montra e aí e aí e aí suave ou não boa e aí mas não desencontra em vai vem vem vai não abraço tá cansado que o velho é a sua não é uma cagãozinho certeza um que emagrecito precisando emagrecer porco vem vende 2 gramas e essa brava aqui rapaziada passa um pano que sabe que você trouxe essa moto para me comprar foi na verdade não é segredo quando você quer então agora já falei cara estraga quando você quer o toque a gente irmão né cara uns 80 páginas 79 950 acho que então comprei a minha meu essa rap só é bonita demais em meu deus do céu linda demais a cbr também nossa verdade eu te mura agora berra mas parece um liquidificador é britânia 3 velocidade show de bola motor aqui no painel painel de ponteira ainda mais velho que meu pai top eu tenho uma saveira fixa bicho é fixa bola no foco é que ele não é isso que ela tá pegando tudo velho pega inteira e essa piada a piada inteira lá olha o estilo é pra mim a saveira a saveira fixa cara fora fora boy e é tiseira vou eu tô com saudade da saveira principalmente dos mil real que ela me tirou quem tá com saudade dela eu tô em quem quer mais vídeo de saveira deixa nos comentários rapaziada deixa nos comentários que é nós o cbr também faz delivery ó lá fazendo entrega pizza entrega boné a gente certo aí ele vai tecer e sair da minha filha ó ele vai direto também de maringar fazer com aquela troca mas você voltar a vir para maringai deixar gente saindo aqui agora vamos lá para casa tomar uma coquinha conversar com o parceiro o bonde saveiro cb1000 cbr e o voyagão embora quem quer vídeo de fireblade eu vou gravar um hoje aproveitar que eu tô com a motoca do andrei fazer um vídeo dando um acelerão na file blade bom olha como é que está o rolê saveiro saveiro louquinha nervosa golfondo gordinho quem quer um vídeo nesse golfe já estou prometendo já faz tempo vamos pegar para gravar saverona do vini que você já conhece né a famosinha aqui no canal e o voyagão mais parado na internet hoje ele andou bastante tomar aqui de boinha rodinha tá aí só curtindo com a rapaziada todo mundo embora agora em falou do que aqui ó ó da lélice tio falou tiseira aí vai ágil amor deus aqui ó ó falou tio que a e paxinha a homem aranha falou velho ó as nave e bora então esse foi o vídeo de hoje para vocês tenham curtido aí é um rolezão rapaziada fizemos um vídeo muito bacana do voyagão quer uma cara dos meninos da carelite trânsito dos moleque é top de várias fotos também que eu vou postando no instagram me segue lá você ainda não me segue e mano esse foi o vídeo para que vocês tenham curtido valeu mais um abraço e até a próxima fui